Hoje eu vou fazer diferente, ao invés de trazer várias reclamações individualmente no PEN Online, tanto no Instagram, quanto nos grupos de WhatsApp, Facebook e Portal, vou trazer tudo em um vídeo só. Rapidamente eu quero falar para vocês sobre quatro reclamações que chegaram nessa semana a respeito da educação de PEN, afora as que já foram publicadas. Nesse primeiro caso aqui, a pessoa reclama, diz o seguinte, creche Mara Lúcia sem funcionários para limpeza, deslocando monitoras para substituir falta de funcionários em sala de aula. As monitoras, estagiária e professores que estão limpando as salas e o refeitório. Ela fala da creche Mara Lúcia, temos outra reclamação aqui, a segunda. Ela fala o seguinte, bom dia Alex, creche Dona Belinha, está feia de sujeira, não tem ninguém para limpar. As mulheres da cozinha, as mulheres da cozinha e trabalham com alimentos, tem que sair da cozinha para poder dar uma tapeada. A empresa era terceirizada, mandaram todos embora e só falam que vão chamar de novo e nada. Nós pais, vimos no caso, as mulheres que trabalham na cozinha limpando sempre que chegava, aí chegava ali para deixar as crianças. Tudo limpo agora, os vidros tudo sujo e ninguém para limpeza. Se você conseguir fazer uma visita, está escrito ali, vou até sair da tela aqui para ficar mais fácil. Se você conseguir fazer uma visita, está ali na creche, nós como pais queremos um local limpo, higienizado para nossas crianças. Diz aqui então o reclamante sobre esse segundo assunto. Terceiro assunto e penúltimo, fala sobre o CI Anjos do Itapocoróis. Veja, vou sair da tela aqui já, a pessoa me procurou e disse o seguinte, não sei se já vieram falar com você sobre o que está acontecendo no CI Anjos do Itapocoróis, do descaso da SEDUC, da Secretaria de Educação, no caso, só mandou a vigilância sanitária e nada aconteceu. Casos de impetigo, é isso? Impetigo, escabiose e mão, pé, boca na unidade escolar. Isso já está acontecendo há umas duas semanas e só aumenta os casos na creche. E para ajudar, estão sem ninguém para a limpeza da creche há mais de um mês. Então, essa questão da limpeza volta aqui. Eu já trouxe na última semana sobre a limpeza que os alunos do Rubens foram colocados para fazer. A prefeitura justificou que aquilo faria parte de uma gincana. Muitos pais até corroboraram, acharam bonito aquilo, só que as pessoas se esquecem de que o município está com deficiência de profissionais para limpeza, que a obrigação é deles, é do município e não dos alunos fazerem isso. Então, está aqui outra reclamação a respeito desse mesmo tema. E eu vou trazer para vocês aqui agora algumas respostas da prefeitura. A prefeitura diz que a creche Dona Belinha possui duas pessoas na limpeza e duas pessoas na cozinha. Fala o contrário que os pais reclamam, né? Mas, enfim, está aqui a resposta da prefeitura. Diz, além disso, as profissionais possuem todos os produtos de limpeza necessários e insumos para limpeza. Deixa eu ver aqui o que fala. Ah, sobre os casos que eu falei agora de doença aqui. Escabiose é sarna, né? Eu acho que é sarna também. Enfim, a prefeitura diz aqui que, sobre o anjo de Tapocorói, né? A prefeitura diz que a Secretaria de Saúde faz o acompanhamento quando é solicitado pela própria direção da unidade e foi solicitado. O que foi realizado dentro das possibilidades são as orientações com os profissionais da área, além do atestado para as crianças, onde elas são afastadas e permanecem em casa até que acabe o tratamento. Essa aqui foi a resposta da prefeitura, dizendo que a Secretaria de Saúde segue à disposição para prestar auxílio e tratamento. Mas, os pais, diante dessa resposta aqui, passaram para mim que não foram avisados que tinham crianças com esses problemas na unidade escolar. Ok? E aí, o próximo e último caso aqui para a gente encerrar, a pessoa, já vou até sair da tela aqui, a pessoa diz o seguinte... Bom dia, Alex, gostaria que publicasse uma situação que venho passando com o meu filho de 3 anos e 3 meses. Ele estuda no CI Mara Lúcia, aqui em Penho, e fica muito doente porque ele é autista nível 2, não verbal, e precisa de uma professora de apoio. Só que tiraram a professora do meu filho, já tem uns 4 meses, com a desculpa de que ele perdeu... Desculpa de que ele perdeu porque passa muito tempo sem ir à creche. Como vou mandar uma criança doente para a escola? Daí, já fui duas vezes na Secretaria e falaram que não podem fazer nada porque convocam os professores, mas ninguém quer. Como pode um absurdo desses? Meu filho precisa estar na escola, é direito, com certeza, mas estão tirando esse direito só porque não pode arrumar uma professora de apoio. Que vergonha essa administração, diz aí, essa mãe, esse quarto reclamante. Então, esse vídeo aqui é um resumo dessas quatro reclamações que eu não consegui publicar ao longo da semana individualmente. Trago tudo num lote só, num vídeo só. Lembrando que o WhatsApp do Penho Online está aqui embaixo, aqui embaixo. Qualquer denúncia, reclamação pode mandar e a demanda está muito grande, mas eu vou ter que começar a fazer dessa forma, talvez para tentar dar conta de publicar tudo. Era isso, até qualquer momento com mais um vídeo trazendo aí as reclamações e as respostas da Prefeitura, que não veio nesse caso aqui dessa última reclamação sobre o professor, segundo o professor aqui, né? Mas essa é a forma de fazer. Quando a gente tem uma reclamação, questiona a Prefeitura, mandou resposta ou não, a gente vai trazer, certo? Até porque isso já aconteceu durante a semana, deu tempo suficiente para vir a resposta. Era isso por enquanto, até a qualquer momento.